Música Tamo junto pessoal, chega mais que tamo aqui, é isso mesmo, tamo aqui, tamo na roça, tamo trabalhando, chega com nós O agro nosso hoje veio visitar o Juliano aqui, que tá colhendo essa selga, essa selga aqui que vocês viram nós plantar Adubar E agora o Juliano está colhendo aqui, é um pedido pequeno, mas vamos bater um papo com ele Bom dia Juliano, tudo bom? Bom, colhendo o Marcel Guinho aí É, colhendo um pouquinho hoje né Boa Juliano Muito pedido pra hoje? Hoje não, hoje é menos porque hoje é segunda né Segunda-feira é bem tranquilo Segunda-feira geralmente o pessoal que faz feira tá descansando né Tá certo Aqui Juliano, você vende pra feirante, pra mercado, pra sacolão? É, pra mercado, feirante, principalmente feirante né Principalmente feirante né E cooperativa também né Juliano? É, um pouquinho pra cooperativa também entrega né Tá certo Juliano, qual a qualidade dessa selga aqui? Essa daqui é Kinjitsu Kinjitsu? É Todas aqui? Todas, todas são Kinjitsu É, aqui todas E quantas você vai colher hoje Juliano? Hoje, agora trinta cabeças Trinta cabeças? É, vamos acompanhar o Juliano Colher essas trinta cabeças aqui Juliano, como é que você faz a escolha aí? Ou você tá, são todas boas? Não, ó, essa daqui que eu tô pegando é as maiores né Ah Que é um pedido que o cara quer as maiores né Ah, o cliente quer Quer as grandonas É Aproveitar bastante né Tem alguma manha especial aí Juliano? Pra colher a selga ou é só puxar de lado e cortar a rente com o pé? Só puxar de lado e meter a faca né Meter a faca né É Aí você mede o tamanho pegando na cabeça assim Juliano? Eu vejo se ela tá bem fechada, formada né Aham Aperta um pouquinho, se ela estiver grande e dura Depois corta Vai e corta Juliano, eu tô vendo aqui que você colheu quase todos os canteiros aqui Pelo menos daqui pra lá Aqui ainda tem bastante Que tá praticamente ao ponto de colher O que que você planta aqui depois da selga? Ó, quem vai plantar aqui é meu pai Provavelmente uma alface Uma cebolinha Uma beterraba né Ah Juliano Só não, couve, a selga e repolho de novo né Ah tá, couve, a selga e repolho não pode plantar Oi? Não pode plantar Pode ser que não dê né Porque é uma qualidade muito parecida né Ah, qualidade Ó Mudando um pouquinho de assunto Você já tá lavando aqui na roça direto Juliano? Porque vai dar menos trabalho né Olha, boa Juliano Depois a gente fala sobre essa qualidade aí que eu quero falar pro pessoal também Porque é uma dica né Quem planta pra não repetir cultura e tal É, o pessoal fala, eu não sei direito né O pessoal fala que nem a selga e repolho é crucífera né Que o pessoal fala, eu não sei o que que é isso né Mas só que aí não pode repetir A selga e repolho não se repete então É, crucífera não se repete no mesmo lugar que você planta né Olha, é sempre bom dar uma dica dessa pro pessoal que agora Eu tô sempre tentando dar uma dica boa cada vídeo que eu faço então A dica de hoje é essa Não repetir a selga em cima de a selga Isso E nem repolho né Nem repolho, nem couve Que são um tipo de hortaliças, o que que você falou? É, é, crucíferas né Crucíferas Tá certo Tá certo Juliano, essa é a selga da qualidade Kinjitsu Ela é mais fácil de plantar, ela vem mais rápido Qual a vantagem da Kinjitsu em cima das outras? Eu gosto dela porque ela é mais resistente né Ela é mais resistente? É, é a doença Olha, ela é mais resistente a doença Adubo é o 2515 né que você usa? Que é pra 30 dias né, depois de colhido Depois de plantado Depois de plantado E o 4148 que é pra quando eu planto né É, que é o de plantio né É, que é o que eu faço a mistura É, vai tudo um trabalho aí até a selga chegar a esse ponto aqui Então grande mesmo hein Juliano Tá, isso aqui vai dar trabalho Ah Fazer a carne Juliano Essas folhas que sobram aqui ficam pro adubo e pra terra Isso, adubo pra terra Uma outra pessoa que pede também pra dar pra bicho, pra galinha Ah, tem uma pessoa que... Até fazer uma saladinha também O pessoal pede e a gente dá né É, tem muita gente no canal aqui que fala Pô Max, é um desperdício que dá pra alimentar muitas pessoas Mas vocês doam mesmo E aí é doado né Não, é doado Pessoal vem aqui, pede, a gente vai e dá pra pessoa né Tá certo Porque a gente vai precisar repor pra terra né É, até é bom também ficar uma Na verdade não chega a ser um desperdício Porque a terra precisa que você devolva pra ela né Exatamente E você é um... é um cara bom nisso né Porque você sempre me fala isso aí Não, tem que cuidar da terra Tem que deixar pra terra É que senão depois ela não dá pra gente né É, só tirar e não... Só tirar e não devolver Difícil né Difícil Aqui as folhas que ele fala ó Uma folha bonita Grande, bonita Dá pra consumir fácil, fácil, fácil Agora separar pro cliente Juliano Oi É, esse daqui como que eu já lavei Eu vou deixar no carrinho né Aí eu vou fazer outro serviço Aí a hora que ele chegar ele só pega e carrega Olha É por isso que eu já lavei antes né Já lava direto da roça Já lava direto da roça porque é mais fácil pra mim Que aí eu não preciso descer ela no chão Né E eu já me economizo um pouquinho de tempo Tá certo Valeu Juliano É nóis Marcos E aí E aí E aí E aí O Juliano foi embora Tem três acelga aqui Fui questionar ele Ele falou, Juliano, esqueceu as acelgas aqui? Não, não esqueceu Vou mostrar para vocês o que tem essa acelga O miolo dela secou É falta de cálcio e boro Que ele falou E aí ele acaba não colendo Não é para jogar fora não Ele deixa aqui para servir de adubo para a terra E esse foi o nosso vídeo de hoje Nessa segunda-feira de trabalho Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o Agronosso Estamos no Instagram, no Facebook No Twitter Temos o nosso site lá Oagronosso.com.br Vem com nós Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um like no nosso vídeo Valeu! Ajuda o Agronosso a chegar no nosso site E aí Ajuda o Agronosso a chegar no nosso site